Bate sinal que brilha no céu Avisa que das trevas surge um cavalinho O único em Gotham que o crime tem medo É do homem morcego Um gênio em tudo que eu faço Inteligência avançada Meu nome é Bruce Wayne Um bilionário magnata Eu era só uma criança e a Fred me salvou Foi um herói eu me mostrar Que o mundo não acabou Por tanto tempo sozinho Essa criança ficou Por tanto tempo sozinho Na sombras ele treinou Mesmo sem super poderes Ele se aperfeiçoou Pra todos os bandidos Avisem que ele voltou Pra descontar cada lágrima Ele derramou Criminosos são covardes Eles me torneu terror Protegerei a cidade Nessa noite de horror Vou vingar o meu passado Que tá manchado em dor A noite é mais sombria Um pouco antes de amanhecer Essa vai ser a justiça De uma criança que viu a família morrer Ajoelhado Ajoelhado Eu gritei por socorro Fiz uma promessa Por minha família Eu acabarei Com cada criminoso Eu sou a vingança Eu sou a morte Eu sou a justiça Eu sou o Batman O detetive da sombra Eu sou o Batman Mesmo que você se esconda Vou te encontrar E acabar com o crime Dessa terra É melhor terem medo do Cavaleiro das trevas Ei Hã Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Pense pra você vendo algo Que você ama Tentando te proteger E por isso ele sendo morto Mas a minha vida Foi vazia da entalmas E durante muito tempo Isso me deixava louco Como os vilões Da minha vida de herói Pois quando vou ser herói Sempre a vira um inimigo Charada pinguim Duas caras Minha lista tá lotada De bandidos Que voam a pôr desse um asilo O pior deles Era um palhaço Que achava graça E me fazia sofrer Meu companheiro Com um pé de cabra Por ele Foi espongado Até morrer Como se eu estivesse num espetáculo Um show de horrores Peça de tragédia Ele não se cansa de crueldade Com o tiro deixou Bárbara paraplégica Em furtividade Como um nido de alto inimigos Pra vencer os combates Estratégia pra não correr risco Uma equipe de heróis vai ser unida Pra lutarem juntos nessa liga da justiça Superman Só representa o perigo Esse não é o seu lugar Então me diz Você sangra Vai sangrar Ajoelhado Eu gritei por socorro Fiz uma promessa Por minha família Eu acabarei Com cada crime novo Eu sou a vingança Eu sou o amorte Eu sou a justiça Eu sou O Batman O detentivo da ação Eu sou O Batman Mesmo que você se esconda Vou te encontrar E acabar com o crime Dessa terra É melhor ter em medo Tu Cavaleiro das trevas Bate sinal que brilha no céu Avisa que das trevas surge um cavaleiro O único em Godan que o crime tem medo É do homem morcego